Em conformidade com a, inciso quinquagésimo, estadual 1394 avos, regime jurídico dos servidores públicos civis do Piauí, julgue o item a seguir. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 143. Parágrafo 2º. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva.